Loja Rota 99, são mais de 6 mil itens, 700 metros quadrados aqui na Lapa, toda climatizada. Estacionamento para vários carros e vários setores para você aproveitar, inclusive na praia chegando. Janeiro, férias combina com esse setor aqui. Olha só, piscina de 118 litros, muito bacana, só R$ 48,99. Tem criancinha, bebê pequeno, que é uma piscina menor, piscina infantil a partir de R$ 24,99. Colchão e Flávio, para aproveitar a piscina, R$ 29,99. Tem mais balde infantil, a criançada adora, né, na praia. Tem kits a partir de R$ 5,99, é muito barato. A esteira, para ficar deitada tomando aquele sol, a partir de R$ 24,99. E espaguete, só R$ 7,99. E tem muitos outros itens, são mais de 6 mil itens, como eu falei, para o Réveillon, para a sua casa ficar linda, decoração, tudo num lugar só. Anote o endereço. Aqui é a rua Barão de Jundiaí 406, na Lapa, tá? De segunda a sábado até às 9 da noite, que estacionamento na porta. Tem também Santana, Pinheiros, lembrando que todas ficam abertas de domingo a domingo. Nas redes sociais, lojarrota99 e o site lojarrota99.com.br.